A Angélica Caetano teve a primeira filha aos 15 anos. De lá pra cá foram dois partos infelizes, com violência obstétrica, depressão pós-parto, síndrome do pânico, uma série de agressões que fizeram da experiência materna um trauma. Sofri violência no parto, não tive direito a acompanhante, o médico falava palavras torpes, ele me chamava de burra, que eu não sabia, porque ele estava vendo ali uma criança que não tinha ninguém pra defender ela ali naquele momento. E a minha filha nasceu na força, então eu passei por isso no primeiro parto, e no segundo parto eu idealizei um parto perfeito, que era a criança do meu marido, eu falei, não, agora vai ser diferente, e infelizmente não foi diferente, foi o meu pior parto. Foi na terceira gestação que a Angélica identificou que precisava da ajuda de um profissional para auxiliar no processo entre trauma e uma nova experiência materna. Eu conversei com meu marido, eu falei, não, nós vamos procurar agora um profissional, vamos conversar, né, ver se tem a condição da gente pagar uma cesariana, porque eu não tenho condição mais de um parto normal. A minha mente não aguenta, o meu corpo não aguenta mais um parto normal. E foi o parto mais maravilhoso de todos, ele me respeitou, ele respeitou o meu momento com o meu bebê, quando o meu bebê nasceu ele já abençoou o meu bebê, me entregou, diminuiu a luz, diminuiu o ar-condicionado, deixou eu colocar a musiquinha que eu queria, então aquele momento era meu, e isso fez toda a diferença pra mim no pós-parto. Depois da pandemia, em 2021, começou no Brasil um movimento pela saúde mental materna. Foi criado o Maio Furtacor. Se a mamãe está com uma ansiedade muito alta, né, um estresse muito alto, ou sintomas de depressão, o cortisol, ele passa pela placenta e atinge o bebê. Isso pode dificultar no parto, na amamentação, pode gerar parto prematuro, pode ter baixo desenvolvimento de peso, além de transtornos mentais, como depressão pós-parto, como bipolaridade, infanticídio. No último fim de semana, as mulheres fizeram uma mobilização no Parque Ipiranga para conscientizar as mães sobre a importância de dar atenção à saúde mental. O objetivo principal do movimento é levar informações e apoio psicológico para mães, seja na gestação, no pós-parto e nas seguintes fases do desenvolvimento. A orientação, sim, ela deixa a mulher mais empoderada, pra saber qual que é o direito dela no parto, qual que é o direito do bebê no parto, quais situações ela pode vir a enfrentar na amamentação, o que acontece em cada fase do desenvolvimento infantil. Vanessa é educadora parental e percebeu que o nível de estresse nos pais é muito maior durante a adolescência. A adolescência é uma fase muito difícil, de muitas mudanças no adolescente, e a gente como mãe não está preparada, né, eu passei por isso, de minha filha entrar na adolescência, começar a ter alguns problemas, e aí foi quando eu procurei uma ajuda psicológica pra ela e acabei descobrindo que quem precisava de ajuda psicológica era eu, né, então eu comecei um tratamento de terapia e ali eu fui percebendo o tanto que é importante pra nós mães termos um espaço pra falarmos, pra nos cuidarmos. A Alessandra perdeu a filha ainda bebê, num acidente de carro há quatro anos, uma dor que não passa. Passou um ano, seis meses, olha, vamos lá, tá na hora de você reagir, tá na hora de você correr atrás, e eles não pensam que se passou quatro, dez anos, a mãe, ela tá pensando como que estaria o filho dela, se o filho dela estaria na escola, dependendo da idade, se o filho dela poderia estar casado, se ela teria um netinho. Então, é muito importante, é a questão da saúde mental, de um apoio, de uma rede, pra cuidar dessas mães. Para superar a dor da perda da filha de um ano e meio, Alessandra começou a fazer parte de um grupo nas redes sociais, chamado de Mães de Anjos. Ela percebeu que além de se ajudar, ela poderia contribuir com outras mães. Eu fui acolhida pelo grupo Mães de Anjos, que foi a iniciativa das meninas, e a partir dessa iniciativa, eu resolvi criar o projeto Acolhedor, que é um projeto pra oferecer atendimento psicológico, psiquiatra, e criar uma rede pras mães que perderam seus filhos, seja de qualquer idade. Mães de Anjos